Galerinha ainda do meu coração, bora aí fazer uma manteiga caseira, é isso mesmo galera, uma manteiguinha caseira Compra creme de leite desse fresco, tá? E coloca pra bater na batedeira, como se não houvesse o amanhã galera Mas fica de olho, tá? Então você vai bater, 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 a hora que você achou que ela já bateu Vai bater mais ainda, viu? Demora um tempinho, mas fica de olho, porque a hora que eu virei a costa Ela transformou do chantilly, já foi por líquido e virou uma bagunça, uma anarquia lá em casa Então fica sempre de olho, porque fica muito mais prático, porque aí não vai sujar? Aí fica de boa, tá vendo aí? Ela já formou o chantilly, tá? E a hora que forma o chantilly, gente, é muito rápido Que ela já consegue, já faz essa separação do chantilly, né? Em si que vira essa parte da manteiga com a aguinha que solta E aí que vem a bagunça, tá? Então fiquem de olho Olha lá, ó, tá vendo? Tá tudo espirrado? Fez uma anarquia Limpei tudo e aí voltei a gravar pra vocês Daí galera, vocês tiram essa massinha, tá vendo? Que ficou já essa massa Coloca pra escorrer, eu coloquei um papel desses, que são toalhinha, né? Já descartável E vou ir soltando esse leitinho, esse leitinho você guarda, viu? Que dá pra fazer outra coisa que eu já mostro pra vocês Vocês vão pegar essa manteiga, né? Essa massa, coloca numa travessa com bastante gelo E aí, ó, vocês vão amassando ela, tá? Eu amassei bem, mas pra gravar não dava, né? Então até que saia bastante, tá vendo que a água ficou bem escurinha, né? Tipo, bem cor de leitinho, né? Aí você troca essa água, amassa de novo, vai fazendo esse processo até que fique assim, ó Branquinha Coloca o salzinho, no caso eles falam pra colocar o sal em flor Ou se não quiser também, não precisa, né galera? Que tem manteiga sem sal, mas eu quis fazer com sal Coloquei um pouquinho do sal, tá? E aí você mistura, né? Você pega e amassa ela Eu usei um papel toalha, fui amassando E aí virou a minha manteiga Gente, olha que sucesso! Ficou muito boa, muito boa Melhor que a comprada, viu? E aí esse leitinho, eu vim falando, né? Que dá pra utilizar como se fosse leite Acabei batendo um bolo normal Fiz um bolinho de coco Desses de caixinha mesmo Que a gente compra por aí, né? Olha lá, ó Bolinho de caixinha E aí, acei, gente Ficou uma delícia E não desperdiçou nada Sucesso, não? E se você gostou dessa receita Curte, compartilha Se inscreva no canal, hein galera? Beijo! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.